Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Vai, volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo o que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Meu querubim Hoje eu vou me dar seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero escolher Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com amor de verdade Quero sorrir Meu sorriso não existe Quero esconder Quero esconder Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com amor de verdade Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Grande amor Tô sozinho Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir Quero viver Não dá mais pra fingir Quando eu chego por um castigo Volta, volta pra mim Não dá mais pra fingir Eu quero ouvir Hoje eu vou me dar o seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero esconder Quero esconder Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com amor de verdade Quero sorrir Meu sorriso não existe Quero esconder Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com amor de verdade O amor de verdade Bate com a mãe É de Miguel O sonho de vocês Eu estou realizando o meu Os Traveços Obrigado